Chico, não tô achando a N-Max preta em nenhuma concessionária. Acha uma boa pegar ela a zero em uma revenda por 2 mil mais cara? O nome disso é Síndrome do Fufu Fulmigante, Rafael. Você deve ter ansiedade. Você pode usar esse supositório aqui, que é o Fufu Mentol versão Trozoba. Entendeu? Você usa todo dia, tá? Isso aqui é a ponta de eletrochoque. Ela vai emitir choques elétricos a cada 5 segundos. Ou você pode diminuir isso pra 1 segundo ou milissegundo. Isso aí é tudo Bluetooth, tá? Você vai enfiar isso aqui, entendeu? É um supositório. E aí você vai aplacar a Síndrome do Fufu Fulmigante, que você deve estar sentindo aí, tá bem piscante mesmo. Porque, amigo, você vai deixar de comprar uma moto zero pra pegar uma moto 2 mil mais cara, só porque você tá ansioso? Aguarde, fi. Pega a moto no preço certo. Por isso que esse país é uma bosta. Porque pessoas como você ferram tudo. Gente ansiosa. Aqui, ó, Zé. Gente ansiosa merece isso aqui. Uma Trozoba no rato. Digo, amiguinho, você tá nervoso. Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, tá preso. As peças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A inflação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma, amiguinho. Os preços das mortas vão ficar na mesma Deculpado demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode conviar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, calma, abenço Os preços das mortas vão ficar na mesma O tempo nos vai mostrar que não tem por que temer A calma sempre vence, deixei o medo correr Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho, calma, calma, abenço Os preços das mortas vão ficar na mesma Amiguinho, calma, abenço Amiguinho, calma, abenço Amiguinho, calma, abenço